A cantora Kelly Key fez muito sucesso no início dos anos 2000 com várias músicas, mas agora gente, a cantora ela deu uma entrevista ao jornal O Globo, na qual a Kelly Key ela conta a respeito de uma doença e ela fala que essa doença que ela enfrenta é tão séria que chegou a fazer com que mais da metade do corpo dela, ou seja, mais de 50% do corpo da Kelly Key fosse acometido por esse problema. Já, já, todos os detalhes para você. Antes, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Kelly Key deu uma entrevista ao jornal O Globo, em que ela confirma que tem a psoríase, que descobriu essa doença quando estava morando em Portugal, e que essa atuação ficou tão séria que mais de 50% da pele dela ficou realmente lesionada e ela disse que a situação estava realmente muito perigosa. Olha só o que ela disse sobre essa doença. Minha médica entrou com um imunossupressor. As lesões tomaram mais de 50% da minha pele, pernas, costas, cotovelo. A crise foi bem séria, o remédio me salvou e hoje as lesões estão cicatrizadas, disse aí aquele Key ao fazer essa revelação realmente preocupante. Não esqueça de deixar seu comentário aqui sem se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão.